Vamos lá, na nossa aula de gramática, nós vamos lá para a página 9. Na página 9, nós temos aí uma atividade sobre palavras com P e B, tá? Vamos trabalhar o P e o B, certo? Então, vamos lá, ó. Observe o trecho da cantiga abaixo. Pombinha branca, o que está se fazendo? Lavando roupa para o casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou para a janela para namorar. Agora, veja estas palavrinhas extraídas da cantiga. Pombinha e branca. O som das letras P e B é bem parecido, mas não se deve confundi-lo. Por isso, preste muita atenção na hora de escrever palavras com P e B, viu? Na hora que a tia fala o som do P e do B, os sons são bem parecidos, né? O movimento da boca é parecido. Mas se a gente prestar bastante atenção, a gente vê que o som é um pouquinho diferente, tá? Vamos lá, conheço outras palavras com B, bonito, boneca, banana, cabana. Com P, pato, sapato, piloto e pote. Número 1. Complete as palavras com P ou B? Nós temos a palavrinha da letra A, B, C e B. Na letra A, se nós colocarmos o P, vai ficar pambu. Se nós colocarmos o B, vai ficar bambu. Então, nós vamos completar com B, porque a palavra correta é bambu. Na letra B, se nós colocarmos o P, vai ficar pipoca. Se nós colocarmos o B, vai virar bipoca. Qual a palavra certa? Pipoca, né? Na letra C, nós temos, se colocarmos o P, fica apacaxi. É apacaxi. Ou se colocarmos o B, abacaxi. Então, o B aqui é o B minúsculo, né? Ou o B de bastão. E a letra D, nós temos a palavra. Se nós colocarmos o P, vira capelo. Se nós colocarmos o P, vira cabelo. Ok? Número 2. Junte as sílabas e escreva as palavras formadas. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, nós vamos formar a palavra boca. No segundo quadrinho, a palavra boné. Embaixo, nós temos panela e pacote. Então, formamos essas palavrinhas juntando as sílabas aí. E nós juntamos o boi, o ca, vira boca. O boi, né? Boné. O pa e o nela, panela. O pa e o pote, pacote. Número 3. Forme palavras juntando... Forma, desculpa. Vamos lá de novo. Forme o nome das figuras juntando as sílabas. Então, nós vamos formar aí. A tia vai ter que ver só a palavra que formou, tá? Nós temos o desenho. Pelo desenho fica fácil, né? Na frente do desenho tem a sílaba. Fica mais fácil ainda. Então, vamos lá. A primeira é balão. A segunda, bota. A terceira, bala. A quarta, bola. Né? São todas as palavras que começam com a letra B. Vamos para a página 10? Na página 10, nós temos lá a número 4. Na número 4 tem um textinho. Olha lá. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Agora, circule na quadrinha as palavras com P e B. E escreva-as nos espaços abaixo sem repeti-las. Nós temos três espacinhos aí embaixo, né? As palavrinhas que a gente escreveu, nós vamos ver eles circularem lá no textinho que está aí em cima. Vocês vão circular lá. Pirulito que começa com P. Bate que começa com B. E bateu que começa com B. Essas palavras, elas são repetidas lá no texto. Então, vocês vão circular quantas vezes ela aparecer. Porém, aqui nós vamos escrever só uma vez cada uma. Número 5. Leia as palavras abaixo e complete as combinações trocando as letras P e B. Então, vamos lá. Tem um desenho e tem um nome escrito embaixo. Só que o nome não é o nome do desenho. Então, onde tem o P, a gente coloca o B. Onde tem o B, a gente coloca o P que vai dar o nome do desenho. Ó, aí tem Uli. Se eu trocar o P pelo B, vai virar Uli, que é o nome do desenho. Embaixo desse tipo pode. Se eu trocar o P pelo B, vai virar bode, que é o nome do animal que tem aí. Banda. Se eu trocar o B pelo B, vira banda, que é o nome do ursinho que tem aí. Tem bomba. Se eu trocar o B pelo B, vai virar bomba, que é o nome do desenho que tem aí. Tá escrito bata. Se eu trocar o B pelo P, vai virar bata, que é o desenho que tem aí. Tem escrito pico. Se eu trocar o B pelo P, vai virar bico, né? Que é o que a Santinha estava apontando aí, que é o bico do passarinho. Na número 6, diz assim. Complete as palavras abaixo com B ou P, e depois copia os espaços abaixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palavrinhas, né? A primeira, nós vamos completar com P. Depois, nós vamos, aí formamos a palavra P. A segunda, com B, vai formar a palavra beleza. A terceira, com B, que vai formar a palavra pedreiro. A quarta, com B, que vai formar a palavra bebida. A quinta, com B, que forma pedra. A sexta, com B, que forma besouro. E a sétima, com B, que forma a palavra pétero. Aí embaixo, nós temos as linhas, ó. De número de 1 a 7 também, né? Então, nós vamos escrever as palavrinhas que a gente formou lá em cima, ok? Então, vamos lá, ó. A primeira foi péreta. A segunda, a segunda, beleza. A terceira, pedreiro. A quarta, bebida. A quinta, pedra. A sexta, besouro. E a sétima, p, pedra. Ok? Então, terminamos aqui a nossa aula de gramática. Trabalhamos a letra P e a letra B, que tem sons parecidos, porém, são diferentes, né? Tanto é a escrita quanto o som, tá bom? Então, ó, um beijinho e até a próxima aula. Então, ó, um beijinho e até a próxima aula.